Novena de Natal. Vem Senhor Jesus. Oitavo dia. Adoração dos Reis Magos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Senhor nosso Deus, concedem-nos a Vossa graça, para que reunidos pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, possamos preparar nossa família para acolher de coração a vinda de Jesus, nosso Salvador. Dom Bosco disse, perto ou longe, penso sempre em vocês. Meu único desejo é ver-nos felizes no tempo e na eternidade. A Bíblia diz, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, eis que uns magos chegaram a Jerusalém, e a estrela que tinham visto no Oriente ia na frente deles, até que chegou e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem em casa, viram Jesus com Maria, sua mãe, e se ajoelharam diante dele, oferecendo ouro, incenso e mirra. Preparando o Natal em nossa casa. Neste oitavo dia de novena, vamos colocar as imagens dos reis magos que vieram do Oriente para adorar o Salvador. Eles representam todos os povos que hoje adoram Jesus, o nosso Senhor. Que tal, como um gesto concreto, fazer uma oração pedindo paz no mundo? Oração final Senhor, guardai e protegei a nossa família, para que, fortalecida pela vossa graça, viva no amor e na paz, como a Sagrada Família de Nazaré. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.